Sexta-feira, 8 de setembro, na novela Mulheres de Areia. Donato e Marujo escapam sem serem notados, e Floriano entra em pânico com o desaparecimento do barco. Ele procura novamente o delegado, que promete iniciar uma investigação para identificar o responsável. Clarita suspeita que André esteja por trás do conflito entre Marcos e Raquel. Virgílio recebe um envelope contendo fotos que o mostram agarrando Tônia na prisão e retira a denúncia contra ela. Raquel vai para Pontal e pede à mãe que não mencione a separação. Entretanto, ela repensa sua decisão e decide voltar atrás. De volta para casa, ela anuncia sua gravidez a Marcos, que duvida de sua sinceridade e pede à mãe que a acompanhe ao médico. Ele também enfatiza que o divórcio ainda está em pauta. César aconselha Marcos a sair de casa para não ceder às vontades de Raquel, mas ele não acredita estar em perigo. Chico Belo se humilha ao pedir emprego a Donato, e Joel beija Malu com paixão. Marcos fica sabendo que o teste de gravidez deu positivo, e Raquel revela a Vanderlei sua decisão de se separar, embora ele insista em manter seu noivado com André intacto. Não perca o que vem por aí na novela Mulheres de Areia. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe aqui o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.